Intervista com o volante John Everson, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. John, após quatro rodadas, como você analisa o Botafogo? Depois de dois bons jogos e duas boas vitórias sem sofrer gols, aconteceram duas derrotas e seis gols sofridos. Por que essa diferença? Primeiramente, bom dia a todos. Essa diferença é porque a gente está num grupo muito difícil na competição. Então eu creio que vai acontecer isso mesmo durante a competição, vamos ganhar, vamos perder. O que não é normal é a gente tomar seis gols em dois jogos, coisa que o time no Paulista não tomou na competição inteira, depois que o Agel chegou, e dois jogos a gente tomou seis gols. Então acho que a gente está trabalhando nas falhas para não acontecer mais. E a gente tem que ter que estar num grupo difícil, que vamos ganhar, vamos perder. E a gente tem que manter o equilíbrio na competição para conseguir a classificação. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. John, o fato de o Botafogo ter vencido os dois times que estão na zona de rebaixamento e ter perdido para duas equipes que estão no G4, significa o quê? Qual a leitura de uma situação como essa? A gente não significa nada. Quem está embaixo vai ganhar dos de cima e vice-versa. Então, como eu acabei de falar, a gente está no Grupo da Morte, como todos falam, como todos sabem. Então acho que vai ser uma competição nivelada. O time que está lá embaixo tem qualidade, a gente enfrentou e foi dois jogos difíceis contra o São José e contra o Paraná. E a gente vai pegar outro time que está lá embaixo também, que vai ser jogos difíceis, como o Oeste vai ser domingo. Então acho que o grupo está igual, todos têm condição de vencer. Então acho que é isso. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. John, a escalação contra o Ipiranga, com três volantes, foi uma surpresa. E dentro de campo não deu certo porque o time tomou três gols e o Arjal sacou o Emerson ainda no primeiro tempo. Por que esse esquema não encaixou e você acredita que essa mudança tática foi decisiva para a derrota em Erechim? Cara, eu acho que não. Acho que não, acho que é surpresa para quem não acompanha o Botafogo, né? Porque a gente trabalha isso no dia a dia, usamos isso contra o Ituano e deu certo, o time deu uma evolução no segundo tempo. Usamos isso contra o Palmeiras e também deu certo, contra o São Bento também deu certo. Eu acho que a crítica só vem quando perde, né? Aí falam que não deu certo, mas a gente sabe o que tem que fazer, os erros foram coletivos. Então, acho que essa formação não causou impacto na derrota, não. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. John, o time que passou alguns jogos sem tomar gols, de repente, toma seis em dois jogos. O grupo está preparado para possíveis mudanças na equipe em função destes resultados? Como você reagiria neste caso? Eu acho que a mudança pode vir na derrota ou na vitória, né? Acho que quem tem que falar sobre isso é o professor. A gente está aqui para fazer o nosso trabalho. Infelizmente, estes dois jogos não aconteceram o que a gente queria. A gente não estava preparado para essas duas derrotas. Só que é seguir em frente, né? Temos uma competição inteira para jogar ainda, temos vários jogos. A gente vai dar a volta por cima. A última pergunta agora, John, é do João Cristóvão, WSports. John, você acredita que está faltando proteção na frente da zaga? Você e o Emerson são jogadores que conseguem sair mais com a bola, mas não são tão fortes na marcação? Acho que não. Acho que temos seis volantes, sete volantes no grupo que sabem fazer as duas funções, que sabem marcar e sabem jogar. É como eu falei, quando a derrota vem, tem que achar um culpado para tudo. Eu acho que não é assim não. Acho que a gente está vindo em uma evolução sim. Temos volantes de qualidade. E quem decide quem vai jogar ou não é o professor. Todos estão preparados.